Eu te amo, meu Deus, e meu único desejo é te amar até o último momento da minha vida. Eu te amo, ó meu Deus, infinitamente amável, e prefiro morrer em Seu amor do que viver nem que seja por mais um momento sem Ele. Eu te amo, Senhor, e a única graça que te peço é que me seja permitido te amar eternamente. Meu Deus, se meus lábios não conseguem te dizer a cada momento que te amo, então desejo que o meu coração o repita em cada batida. Amém. Amém.